Era domingo, esse dia de manhã Era domingo, esse dia de manhã Acordei não era cedo, mas era daquele dia Nada à toa é por ali, eu sem ter nada por fazer Quando ouviu um abarindo, lá para as bandas da matriz Era o povo que fazia, em volta do Mirimbal E pensando lá comigo, lá que vou me divertir Era domingo, esse dia de manhã Era domingo, esse dia de manhã Dá licença pro mais velho, e o mais moço aqui também As crianças de agora, e a outros a por vir Maior seja meu respeito, pra quem já se foi daqui Era domingo, esse dia de manhã Era domingo, esse dia de manhã